Música Música Filha da puta Ele é o Ita ele é o Ita ele é o Ita ele é A função dele é bater E falta um cabelo de sapo Ele não bate eu não entendo esse caçador O cara é caçador Pô ele se estiga um pouquinho Estiga esse braço vai tomar no cu Meu irmão joga essa porra do cara Joga o sapato nele faz qualquer merda Cospe nele xiga o cara Para, velho. Porra, parece que só eu tô querendo matar esse bicho aqui.